Armas, radiocomunicadores, munição e coletes à prova de balas. Parece o arsenal de um batalhão de polícia, mas são alguns dos equipamentos confiscados de garimpeiros na terra Yanomami pela Polícia Federal, em operações que começaram nesta terça-feira. Oi, eu sou o Lão Oliveira. Eu sou o João Guilherme Lacerda. E hoje a gente vai conversar sobre a situação dos conflitos entre os garimpeiros e os povos Yanomami. Você deve se lembrar das operações policiais que aconteceram no começo do ano passado para expulsar garimpeiros de terras indígenas. O que você talvez não saiba é que muitos invasores acabaram ficando nos territórios protegidos, enquanto outros voltaram para o local depois que a poeira baixou. Com isso, o garimpo continuou. E a quantidade de Yanomamis assassinados no ano inteiro foi 308, apenas 10% a menos que no ano anterior. Das 376 comunidades Yanomami, 60 ainda convivem com garimpeiros. Segundo o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami, Júnior Recurari Yanomami. Recurari afirma ainda que os invasores têm muitos recursos, vende helicópteros e tem armas pesadas. E que a situação é tão grave que mães têm medo de nomear recém-nascidos porque há risco de não sobreviverem por causa da desnutrição. Em redes sociais, ativistas criticaram a falta de atuação do Ministério dos Povos Indígenas. Criado pelo presidente Lula e atribuído a Sônia Guajajara. O escritor Daniel Munduruku disse que a criação do Ministério que classificou como cirandeiro é a reprodução de uma política de pão e circo com muita festa, muita viagem internacional e pouca ação. Enquanto isso, o coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas, Kleber Karipuna, apontou as oito demarcações de novas reservas como insuficientes, mas reconheceu que o Ministério não teve muito orçamento e que as medidas que seriam necessárias para proteger o povo Yanomami dependem também de diversos outros órgãos governamentais. A própria ministra Sônia Guajajara reconheceu em live que as operações que já aconteceram não bastam para resolver os problemas, mas destacou ações emergenciais adotadas e avisou que décadas de invasões podem levar décadas para ser solucionadas. Em entrevista para o repórter Lucas Altino, do Globo, o pesquisador do Instituto Socioambiental Estevão Serra apontou para a falta de uma coordenação central como o principal motivo dos resultados decepcionantes na manutenção da paz nas terras Yanomami. Além disso, ações sociais poderiam ter evitado mortes não violentas, como de malária e desnutrição. A crise sanitária declarada pelo governo está prestes a completar um ano. Serra também aponta que a logística entre a Fundação Nacional do Índio e os militares não funcionou. Os garimpeiros se adaptaram, enquanto as equipes do Ibama estavam focadas nos incêndios no Pantanal no ano passado. A exploração acontece apenas em áreas já devastadas, para não acionar alertas de desmatamento. Os aviões que transportam o minério foram alterados para usar gasolina aditivada, depois que o combustível de aviação que utilizavam foi bloqueado. As aeronaves ficam escondidas na Venezuela, de onde saem para descarregar e comprar suprimentos. Depois vão para as áreas de garimpo e voltam para o país vizinho. Com operações de menos de 10 minutos em solo, são capazes de evitar ser surpreendidos pelos helicópteros do Ibama. Neste mês, Sônia Guajajara anunciou, em conjunto com Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, uma série de ações permanentes na terra Yanomano. Entre as medidas estão a instalação de uma casa de governo para acompanhar a execução de ações e políticas públicas no local, além de bases de proteção e da intensificação da atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal. A ação que confiscou o arsenal essa semana faz parte desse pacote. A situação dos indígenas é tratada como questão de Estado pelo presidente Lula. Reste esperar que essas medidas sejam levadas a cabo e que os crimes cometidos pelos garimpeiros contra os povos originais do Brasil sejam interrompidos de vez. Para acompanhar os desenvolvimentos, fique de olho no Globo. E aí E aí Vamos lá.